Saudações amigos, nós somos o coletivo Arcturiano, nós viemos hoje para encorajá-los a se expandir ainda mais, pois, como vocês sabem, enquanto as dimensões mudam e como estas grandes energias centrais do sol banham Gaia na luz da fonte, tudo está se expandindo e aumentando em vibração diante de nossos seus próprios olhos, é a verdade, humanidade, quem vocês não são quem vocês eram, mesmo ontem vocês, que leem estas palavras, meditam, têm práticas saudáveis e são determinados em sua intenção de ascender com graça e facilidade, suas ciências se expandirão rapidamente para atender às necessidades das novas energias, este será um período tremendamente excitante para seus cientistas e para aqueles em seu campo da medicina que anseiam pela expansão nesse reino, medicamentos naturais, a medicina de Gaia estará mais prontamente disponível, os organismos geneticamente modificados cessarão e as pessoas naturalmente gravitarão em direção à medicina energética e aos curadores holísticos, pois tal é o caminho do progresso em um reino em ascensão, eventualmente, os humanos perceberão que a saúde está neles e eles terão maior domínio sobre seu destino, pois, naturalmente tudo o que uma espécie necessitaria para a saúde e bem-estar total seria encontrado em seu ambiente, se não fosse adulterado, tal será novamente, coragem, grandes tempos estão à frente, definam suas intenções elevadas para que as profecias se tornem realidade, e vemos a humanidade cumprindo a profecia da ascensão de Gaia, vocês, trabalhadores da luz ancorados, são fundamentais para isso e estamos extremamente orgulhosos de seus sucessos e sua vitória está garantida, nós somos o coletivo arcturiano, foi nossa alegria de nos conectarmos com vocês, preparem-se para mais tumulto, energias mais tumultuosas, mas permitam que elas passem por vocês e as transmutem em alegria à medida que passarem por vocês, aproveitem a luz à luz da fonte, é melhor focarem nisso, nós somos o coletivo arcturiano.